A casa dos thompson A nurse É range sim na real É range A gente está acampando A gente está acampando Tô borracho. Tô borracho. Tô borracho. Tô borracho. Meu Deus, esse cara é muito horrível. Alô? O quê? Eu tenho dessa hein. Olha que ela me busca aí um Blink Ela ficou no Dwight Eu tive que ir embora o Dwight muito forte Cara, que toro Cara que força bastante Crotos e Outer Heaven toda hora Teve uma que o Outer Heaven ganhou Mancho branco Não foi esse Jank que explodiu Já tem Scorish com o Pop Tomei Posicionei mal pra carer naquele carro Ah, sério velho Nem fodendo que você deu esse Double Back Eu sou o oitavo Nemesis do time Eu jogo se 80 é foda 7 pessoas não poder Nossa, a Palit é fake Não tem Palit em lugar nenhum Só vou aceitar o Hit Chego nesse Busão Tá aberto? Tá Não pulou? Cadê ele, mano? Meu Deus Que delay pra pular do caralho Deu Midian ainda Cara do oit me estocou, mano O Fred não vai querer fazer o 3x1 foda dele? Cadê o ma... Caralho Cara, eu vou tentar tomar um Cache proposital aqui Sabia que você ia pegar, meu mano Isso é um Fred Eu ia pegar o Valt, mas é muito arriscado, cara É, é muito burro, velho Sério O que você fez, mano? É, o cara acha que é o... What's there? Dex de Busão e Gol Pula, boneca burra Ele errou a janela Cadê ele? A Palit é fake ou é real, mano? Nossa, era real Perdeu Nossa, a Cladest tá aqui, velho Meu sprint tá quase 9x9 Nossa Finalmente consegui dar uma Chase nesse Fred, mano Vai virar Body Builder? Olha o bobinho Ai, isso aqui Eu ia abrir pro Fast Valt, mano Eu tomo esse Hit, né? Nossa, ele não tentou, mano Eu dou o Double Valt Double Valt Boopinho? Boopinho umpron INTENSX Aqui é o que você fez, hein? Vai virar Agora, é oeen Bora cair Boopinho uma coisa Booba? Shut up, boobispathy Vem, bubinha Quero ser tunelada Pelo bubinha, mano, vou dar muito t-back Ah, ele me guivou, cara Eu achei que t-back ia fazer ele comitar pra sempre Saber que já é 6 da tarde me deixa chateado E esse totem aqui? Caralho Caralho, o cara tem devorco no edge Haunted Por que a thing demorou tanto pra me salvar? Nossa, eu tomava em mim um ali, hein, se ele fosse esperto Onde está o outro portão, mano? Eu vou ter que aplicar o Zdaemon nele, mano? Pegue, 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 pegue Pega, 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 pega Open the gates Ai, meu Deus Nossa, era do outro lado Calma Abre, 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 abre Fugas insanas no rank vermelho contra o canibal do NA, meu mano, meu mano, meu mano Ah, moleque Caralho, velho, o cara tomou 3 sustinhos, mano Ti Ti Ti